Música Mostrar as novidades no setor florestal e fomentar a criação de uma cooperativa. Esses são os dois principais objetivos do segundo dia de Campo Florestal, evento realizado pela Unicentro em parceria com o Sindicato Rural de Guarapuava. O evento começou a tomar uma grandiosidade, um evento regional, é um evento voltado para produtores rurais, pesquisadores, voltado para estudantes de mestrado, graduação das diferentes áreas. O setor florestal cresce ano a ano, porém, mais e melhores resultados só serão obtidos a partir da união dos produtores. Por isso a importância de tratar do associativismo e ressaltar que hoje no Brasil o setor florestal conta com apenas uma cooperativa. Temos somente uma no Brasil, talvez seja a iniciativa do Paraná, da região sul, ser um dos pioneiros da região sul em criar uma cooperativa florestal. Além das palestras, o dia de Campo apresentou ainda novidades do setor e não são poucas. Elas vão desde as sementes melhoradas, passando pelo controle de pragas e pelo uso de fertilizantes. Mas as inovações vão além do campo. Nós vamos ter uma serraria móvel em operação, a qual vai estar desdobrando a madeira e transformando ela em tábuas, em postes, em ripas. É isso aí.